Olá amigos, está com medo de comprar seu receptor de TV e não chegar? Temos a solução pra você. Não perca tempo, temos os melhores aparelhos do mercado e por um preço imperdível. Temos várias marcas famosas no mercado e de confiança. Chama no WhatsApp DDD4699-080754 e aproveite os melhores preço e com segurança. Enviamos para todo o Brasil. Vendedor com selo de confiança do YouTuber Edson Trabashi. Edson Trabashi indica, Edson Trabashi garante. E você, vai ficar de fora? Aproveite os melhores lançamentos de aparelhos para sua TV. Todos os lançamentos você só encontra aqui, no Edson Receptores. Fala meus amigos aqui do canal, sejam todos bem-vindos do canal Edson Trabashi. Gente, dica especial que você não pode deixar de fazer hoje ainda, se der tempo, durante a semana, mas faça. Para que você possa ter uma vida útil, uma vida longa, uma vida prolongada. Não a sua, né? Porque a sua é cuidar da sua saúde, você sabe disso muito bem. Mas, a vida útil que eu estou falando aqui, é do seu aparelho, é isso aí. Você tem um aparelho de televisão, vamos dar exemplo desse aparelho aqui. Você tem um aparelho de televisão, e esse aparelho de televisão, ele é um aparelho que, que esquenta demais, gente. Ele é um aparelho que ultrapassa a quentura dele. E, principalmente, com essa temperatura que estamos sofrendo no Brasil todo, o ideal é que você coloque um cooler no seu aparelho. Edson, eu quero colocar um cooler, mas o rapaz falou que é pra mim fazer isso, aquilo outro. Gente, uma coisa que eu não concordo é você tirar a característica do seu aparelho pra você colocar cooler. Exemplo, tem gente que faz furos por cima, estraga a carcaça, coloca o cooler, parafusa aquilo. Aquele cooler que ele colocou, estraga, ele compra, não acha daquele mesmo tamanho, arruma o menor ou arruma o maior, e assim a papagaiada começa a acontecer. O cooler estraga, você pode ter certeza que vai estragar. Mas, dica especial, porque esse assunto surgiu no grupo do WhatsApp, Antenaz na Tecnologia, o nosso grupo, o grupo do canal Edson Trabac, lá no WhatsApp, e surgiu essa discussão falando sobre cooler. Então, o que eu oriento você a estar fazendo? Se você tem conhecimento de você colocar o cooler dentro do aparelho, pode fazer, fica à vontade. Mas tem que ser um cooler pequeno, porque tem aparelho, quanto menor hoje em dia, o cooler não pode ser muito grande. Se não for o caso, você vai ter que colocar o cooler pro lado de fora. Então, gente, não faça, não inventa moda. Coloque o cooler, compra um cooler de notebook mesmo, coloque o cooler debaixo do aparelho, e ele vai refrigerar todo o aparelho com essas, com essas ventilações dele aqui, ó. Não tem o porquê. O processador em alguns aparelhos fica por baixo, a maioria, 95%, fica por cima. O processador aqui em cima. O que você vai fazer? Você vai soprar com cooler aqui debaixo, e ele vai refrigerar a placa. Refrigerando o quê? O ponto ideal do processador, que é as pinagens dele embaixo, aonde esquenta demais. Eu te garanto, se você fizer isso, o seu aparelho, se ele ia morrer daqui a um ano, dois anos, você vai aumentar a vida útil dele. Porque, vou te dar um exemplo aqui, eu vou medir um aparelho, eu vou deixar um aparelho ligado uma hora, e depois de uma hora, eu vou colocar um termômetro dentro dele. E você vai ver comigo, qual é... Vou fazer isso no dia que o sol estiver bastante quente. E também vou fazer um outro vídeo com sol mais frio, ou chovendo. Mas eu vou te mostrar qual a temperatura que esse aparelho chega, para que você fique esperto, tá bom? Então, meus amigos, minhas amigas aqui do canal Aécio no Trabalho, muito obrigado por fazer parte desse canal maravilhoso. O que eu peço a você é que você continue, permaneça firme com a gente, que a gente vai lutar todos os dias para levar conteúdo bacana até você. E o que eu te peço é que você ajude o canal a crescer cada vez mais, compartilhando os nossos vídeos, e assim ajudando. Faça isso essa semana. Compre o Cooly na sua cidade, no seu bairro, na sua vizinhança, com seu amigo. Compre o Cooly no mercado livre, no mercado pago, não importa. Compre onde você quiser comprar. Mas compre e coloque. Pode comprar. Se a sua estante for uma área grande, compre o Cooly no notebook, assim ele vai ocupar um espaço maior e o seu aparelho vai ficar por cima dele e vai refrigerar melhor. Não tem tanto espaço, Edson. Se o seu aparelho tiver perfuração por cima, você coloca um Cooly. Arruma um Cooly USB, tá gente? Mas a minha dica para Cooly é que você arruma direto da fonte. Coloca uma fonte separada. Mas pode arrumar o USB mesmo, que você vai colocar ele aqui, sair do USB, 5 volts, e ele vai ficar por cima da perfuração. Se a perfuração for por cima, ele vai ficar refrigerando, jogando o vento para baixo. Se a perfuração maior for por baixo, igual esse aqui, por baixo tem. Por cima não tem nada, tá vendo? É liso, ó. Ó. Tá vendo? É liso. Então, perfuração desse é por baixo. O Cooly vai ficar por baixo. Aí você tem que verificar o lado do Cooly, que alguns lados deles, eles puxam o vento e outros sopram. Então é ideal que você coloque o Cooly que ele vai fazer a ventilação. Um Cooly, o ideal do Cooly é que ele fique por cima. Por cima. Ele vai pegar o vento e vai jogar para baixo e vai refrigerar a sua placa. Se ele fica por baixo, ele vai ficar encostando na mesa e ele vai puxar vento da onde? Né? Ele vai rodar o vento quente também. Mas, bole um sistema aí para o seu Cooly ter uma ventilação melhor. Não é só o seu aparelho, o seu Cooly também, uma ventilação melhor, que ele vai puxar aquele vento que ele vai sobrar debaixo dele ali. Alguns Cooly já vem já, aquela beiradinha ali que é onde ele vai girar, ele vai puxar o vento que está em volta dele e vai jogar para o seu aparelho e vai refrigerar o seu aparelho. Fica aí a dica especial do S. para que vocês parem de comprar aparelho novo e também ou parem de ficar consertando os seus aparelhos que estão queimando constantemente. Beleza? Fica aí a dica especial. Vamos que vamos! Muito obrigado e show!